Galera, se liga só nesse jogo Bleach e Mortal Soul é um novo jogo de RPG para celular oficialmente autorizado pela equipe de produção da animação de Bleach e o mais insano que inclui toda a dublagem original do anime. Você vai se divertir relembrando e revivendo todas as histórias clássicas de Bleach enquanto se envolve em um emocionante combate que equilibra perfeitamente a narrativa e a ação. Tudo isso desbloqueando e subindo de nível com seus personagens favoritos, montando sua própria equipe e fazendo diversas combinações estratégicas, seja no modo história, PVP ou outras arenas disponíveis exclusivamente no jogo. Que aliás já está disponível gratuitamente tanto no iOS e no Android para facilitar, deixo aqui o link. Tem um super código aqui na descrição onde você pode trocar por um prêmio gratuito e começar o seu jogo com o PUBG. Aceite o chamado e volte hoje mesmo a Soul Society. Shanks é um completo mistério, a primeira vez que você vê ele, seja sorrindo ou em uma festa, você vai se apegar a esse personagem. O maior poder dos mares, o de fazer os fãs passarem para o seu lado mesmo sem saber nada sobre ele. Ao mesmo tempo sua faceta misteriosa levanta dúvidas. Por que Shanks é um mediador de guerras? O que ele prepara para Luffy? Por que ele se encontrou com o Gorosei? Nessa outra face, um lado bem curioso é levantado em Shanks e faz a gente se perguntar, afinal qual é a verdadeira identidade do ruivo. Eu trouxe alguns pontos aqui para bagunçar um pouco a sua mente. Se você quer saber quais são esses segredos, então se ligou e vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou adrofusar aqui mais um vídeo para vocês. Como vocês estão meus amigos? Espero que todos estejam maravilhosamente muito bem. Hoje trazendo aí um vídeo sobre a identidade de Shanks. Shanks são compilados, eu sempre joguei em outros vídeos algumas teorias, levantei alguns fatos. Eu decidi juntar tudo em um vídeo só para bagunçar a mente de vocês. Afinal, não veio para explicar nada, somente para deixar as coisas mais confusas. Então eu compilei aqui várias informações que já estavam em outros vídeos. Espero que vocês se divirtam. Sirva para vocês teorizarem ou arrancarem os cabelos aí pensando. Afinal, quem diabos é Shanks ou ruivo? Antes de eu falar desse vídeo, aproveita para se inscrever se você é novo no canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E agora sim, você vai descobrir quem é de fato Shanks ou ruivo. Bora lá galera, vamos discutir aqui nesse vídeo duas possibilidades que são muito debatidas por todos os fãs. E eu gosto de ambas. Qualquer uma das duas que se concretizar, eu estou feliz com elas. A de Shanks ser um dragão celestial e a outra dele ser filho de Zebek. Uma delas inclusive tem uns fatos bem curiosos para reforçar. Então assiste esse vídeo até o final. Primeiro de tudo, é que Shanks nos bancos de dados oficiais, nos databooks, é dito por ter nascido no West Blue. Mas parando para pensar, hoje em dia isso não quer dizer muita coisa. Pois já vimos que Yoda sempre muda as coisas que geralmente constam nesses livros de dados. Por exemplo, Momonosuke é colocado por ter nascido em Wano. Mas sabemos que Momonosuke nasceu depois que os piratas do Barba Branca deixaram o país de Wano. Sua mãe nunca pisou nas terras de Wano antes mesmo de Hyori nascer. Começando com a possibilidade de Shanks ser um nobre. As pessoas tendem a crer nesse ponto dele ser um dragão celestial. Por conta do Gorosei o receber tão formalmente. Quando para extinguir a linhagem de Roger eles basicamente entraram em guerra. Por que receber Shanks? Pelo seu título nobre ou simplesmente por ele ser Shanks? O cara que prefere acabar guerras do que começar uma. Tem dois pontos bem legais aqui para reforçar esse possível lado nobre do Shanks. No diário de Oden ele escreveu o seguinte. Seja por sorte ou por má sorte, o aprendiz Buggyro teve uma febre súbita. E teve que abandonar a viagem à ilha final. Heditaro escolheu ficar para trás e cuidar dele. Oden finaliza essa frase com uma coisa bem interessante dizendo. Eles são melhores amigos ou inimigos mortais? Sabemos que nobres são inimigos de piratas. E claro que esse ponto também cai perfeitamente para Buggy. Quem sabe sendo aí filho de alguém importante. Mas quando falamos em Shanks ser um nobre mundial. Eu creio que o ponto mais interessante para quem gosta dessa teoria. É o de porque a Kainu não atacou Shanks quando ele bloqueou o seu ataque contra Kobe. A Kainu não tem medo de ninguém e ele tem sua justiça absoluta. Se for um pirata, não importa quem seja, ele irá apagar a sua existência. Mas e se esse pirata for um nobre ao qual ele fez um juramento para vir a proteger? Garp mesmo não subiu para Almirante pelo simples fato de que nesse cargo teria que proteger os dragões celestiais que ele tanto despreza. Então é um bom ponto para essa teoria. A Kainu não atacou o Shanks por conta de possivelmente de ser filho de um dragão celestial. E ainda ter a sua nobreza. Agora na outra contraparte temos Shanks sendo o filho de Zebeck. Percebam que tanto para o filho de um pirata notório quanto para o filho de um nobre mundial. A origem de Shanks pode ser a mesma. Um incidente lá em God Valley que ocorreu 38 anos atrás. Tínhamos dragões celestiais e tínhamos Zebeck reunidos no mesmo lugar. Shanks tinha apenas um ano nessa época. E foi quando Zebeck encontrou o seu fim. Roger o pegou depois que os Rocks foram completamente derrotados. Uma criança não devia pagar pelos crimes do seu pai. Mesmo que seja o filho do seu inimigo mais terrível. Curiosamente seria a mesma repetição que ele usou pedindo a Garp para cuidar do seu filho. E é interessante que o Shanks era considerado filho de Roger no tempo que eles navegavam juntos. Isto foi dito lá na novel do Ace. Temos então no capítulo 968 uma cena muito legal de Roger após voltar de Left Tail. Shanks indo até ele e perguntando algo apenas para derramar lágrimas após ouvir a resposta. Talvez Shanks também achasse que Roger era o seu pai. E essa foi a pergunta que ele fez a Roger. A qual o próprio pirata acabou revelando a origem do Ruivo. Filho de um dos piores piratas de todos os tempos. Temos aquela cena emblemática de Roger levantando a recém-nascida Ryori. Onde ele diz que já faz muito tempo desde a última vez que ele segurou um bebê. Isto pode se referir tanto a Bug como a Shanks. Naquele encontro entre Shanks e Barba Branca. Onde o Ruivo vai para avisar sobre o Barba Negra. Quando o Barba Branca vê o Ruivo ele diz. O ferimento que recebi daquele cara dói quando eu olho para o seu rosto. Embora não seja impensável que obviamente ele esteja falando de Gol de Roger. É mais provável que talvez ele estivesse falando do próprio Zebeck. Porque Barba Branca não falaria de maneira tão depreciativa assim sobre Roger. Um homem que ele considerou um amigo e o respeitou até seus últimos dias. Já sabemos que as pessoas no navio de Zebeck se odiavam. Então isto parece bem plausível. Barba Branca estava falando de Zebeck e não de Roger. Outro ponto é que temos todo o simbolismo de Shanks versus Barba Negra. Shanks sendo o possível filho biológico de Zebeck. Enquanto Barba Negra é aquele que está tentando sucedê-lo espiritualmente. Aquele que herdou a sua vontade. Barba Negra é um estudioso de mão cheia e certamente sabe tudo sobre Zebeck. E não à toa está recrutando membros para sua tripulação. Tomando para si a ilha dos piratas e o nome do seu navio ser sabre de Zebeck. Mas o que mais reforça tudo isso e agora vem aquele blow mind para vocês de todas essas infos. É um velho boato de 2010 dando luz a essa teoria. O boato de que o nome completo de Shanks era Rox D. Shanks. Exatamente. Isto surgiu em um evento mais especificamente. Em uma convenção da Jump entre 2009 e 2010. Onde um fã perguntou no painel de entrevistas o nome completo do Ruivo. E Oda acabou soltando o seu nome completo. Antes mesmo dos Rox aparecerem na história. Naquela época a maioria das discussões eram todas feitas em fóruns. E como era uma entrevista em japonês sem romanização oficial. As pessoas traduziram o nome de Shanks para Logs D. Shanks. Mais ou menos o que temos com Raftel e Leftail. Ou os próprios piratas Rox. Quando foram introduzidos pela primeira vez. Teve até mesmo uma confusão durante um tempo. Eles eram chamados de Rox com X ou Lox. É normal essa confusão quando se romaniza apenas pela fonética da palavra japonesa. E se você não acredita nisso. Se você for agora lá na busca avançada do Google. E procurar Logs D. Shanks. Vai realmente achar discussões em fóruns que datam de 2010 e 2011. O verdadeiro nome de Shanks ligado a Rox. Muito antes do seu aparecimento e dos seus piratas. Os mais terríveis que navegaram pelos mares do mundo. Falei que ia dar uma explodida na sua mente. Não falei? Já discutem isso há pelo menos 10 anos. Eu gosto dessa linha de Shanks ser filho de Zebek e um Rox. Explica porque aparentemente sem o Makuma no Mi. Shanks é um monstro. Seu haki está fora das paradas. Especificamente falando seu haki do rei. E se isto for mesmo verdade. Zebek teve 3 de seus companheiros de equipe. Se tornando Yonko. Imperadores. E seu filho também. Colocando o Zebek. O cara mais overpower de toda a série. Basicamente fazendo todo o mundo atual da pirataria. Girando em torno dos Rox. Mesmo depois de 40 anos. Isso é um fato muito legal hein galera. O nome Logs de Shanks. Sendo debatido há pelo menos 10 anos. Onde Yoda possivelmente deixou escapar isso. Em uma convenção da Jump. Eu achei muito legal isso. Eu queria compilar. Eu já tinha feito isso em um outro vídeo. Da localização do Zebek. Possivelmente ele estaria dentro da Yami Yami No Mi. E eu coloquei esse fato. Do nome verdadeiro de Shanks. Mas eu queria compilar aqui. Para a gente tentar decifrar. Qual a verdadeira identidade do Ruivo. Eu gosto bastante dessa linha. De ele ser talvez filho do Zebek. Do que ele ser um dragão celestial. Mas pode acontecer. E qualquer uma das duas. Caso se concretize. Para mim seriam perfeitas. E muito interessantes. Mostraria e explicaria um pouco mais. Dessa faceta misteriosa do Ruivo. Não de todo. A gente tem que saber ainda. O que ele trama. O que ele faz. O que ele aguarda. Lá na última ilha. Possivelmente em World Star. Esperando o Luffy chegar. Estou muito curioso. Para saber o que vai acontecer. Com esse personagem. E aí. Shanks é filho de quem? De um dragão celestial. Ou do pirata mais notório. De todos os tempos. Rox de Zebek. Deixa sua opinião aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. Espero que vocês tenham ficado. Confusos com esse vídeo. Se eu conseguir. Então missão cumprida. Deixa um like se você gostou. Já aproveita para baixar. Bleach Mortal Soul. Resgatar seu prêmio. Com esse super código. E eu espero vocês lá. Para a gente jogar juntos. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Tchau.